e fala galera do youtube beleza e bom galera hoje está ensinando vocês como usar a segunda camada de vídeo no carnemaster lembrando que esse carnemaster é esse card ai que ta aparecendo na tela e download ta ai na descrição desse vídeo ai que ta aparecendo no card e eu vou estar ensinando galera bom não é muito difícil mas também não é muito fácil galera então vamos criar aqui um novo projeto pra demonstrar pra vocês vamos criar um novo projeto aqui né galera bom a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar um fundo aqui né porque sempre a camada de vídeo vai ser, a croma aqui vai ser a camada de vídeo é claro né por exemplo colocar aqui deixa eu ver colocar esse negócio aqui e galera pra você colocar o croma aqui você vai fazer assim ó camada mídia vou escolher uma aqui fácil né vocês verem aqui pra me desmostrar pra vocês ai vocês clicam aqui ó clicando vídeo croma aqui e ativar tá pronto então é nóis galera se vocês assistem no canal espero que vocês tenham gostado deixa o like e é nóis e fui k e é aí é ae